Oi gente descobri essa fonte aqui ó tá vendo aqui no centro da cidade de Ouro Preto ó tá vendo aí ó eu mais para frente vou colocar uma roda d'água aqui para levar água lá para cima até um giradorzinho posso colocar aqui eu faço tudo lá na chaca lá na minha chaca lá além de ser a medias solares eu tenho de elétrica caseira a mini elétrica caseira vocês vão ver aqui ver aqui não é peru não vão ver vão ver vários links vários links né que eu tá bombando um vídeo tá bombando né sobre 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 a minhas invenções foi preso professor da roça procurar lá foi preso professor da roça agricultor da roça então vocês vão ver o professor Pardal você pode ver então aí quando eu comprei essa propriedade aqui ó você pode ver o pé de coco já errou mais de vinte anos né então tá um pé de goiaba com quase trinta anos aqui ó eu peguei uma varinha ali aí quando eu comprei aqui o propriedade falou o proprietário falou sério menino bem aqui mostrou bem aqui é onde eu vou tô vendendo é tem uma fonte tem uma fonte agora não agora entrou tudo e é é é aquilo eu não vou botar um pouco tá lá tá a assorio aí 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 ele falou para mim bem aqui mas ninguém via que era tudo aí aqui ó você pode ver aqui ó ó tem emprantado esse é sinal que tinha ou tem uma fonte né aqui para cima é 30 metros livre livre de tudo né então aí falou eu comprei essa propriedade o meu pai comprou essa propriedade há quase trinta anos e e ele eu era eu era criança ainda ele ele mostrou aqui bem aqui ó aí ele plantou uma árvore plantou uma árvore né essa aí inclusive ele vai vender ele cortou três anos quatro anos atrás cortou aí ele pegou e falou para mim que tinha uma fonte né a fonte de água aqui esse dia pois sem saber eu peguei ali a varinha da só varinha da mora né a varinha da mora tá aqui né que é a mora é faz vir na água e da goiaba aí você pega por trás a água é pega por trás a mora é pega a mora por trás pega amor por trás e vai fazendo assim ela ela ponta que tem água ela é lá no paraná eu fui eu fui eu fui a raporça de 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 21 metros ele furar por 21 metros no paraná lá em são josé capitão linda da marca perto santa luta aí o que aí eu vim eu achei achei essa fonte bem aqui cara bem aqui aí eu tô brincando cara brincando rapaz eu peguei cavei 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 né cavei aqui aí essa fonte aqui já repensou a prova de fonte ó ó que fonte água cristalina meu velho que fonte água está aqui ó ó no fundo de casa ó rapaz você vê que coisa né meu deus você vê que coisa né então um homem descobriu uma fonte de água mineral bem no centro da cidade é no centro da cidade você pode ver ó cidade para todo lugar da todo lugar ó ó todo lugar que eu sou moro no centro mas no lugar só de gente ó é só de gente da grana mesmo tá aqui é só prefeito ex-prefeito promotor juiz aqui é só e lá na chaca também achar que só eu moro é só de gente aqui ó é só de gente ó e aí ó ó ó ó ó